Fala aí galera, papalupa mais um vídeo com novidade, o hidrelétrico do 1620, eu tô acabando devido estragado lá do motorista e eu não queria comprar manual, né? Então eu acabei comprando a do Mercado Livre, kit elétrico, já com módulo, botão, tudo original do Vinto, que vai na buraquinha da porta, vou mostrar pra vocês no vídeo, paguei 445, acho que o frete grátis, demorou uma semana aí veio do Rio Grande do Sul, só que daí ele vem com o motorzinho separado da máquina, daí eu já fui hoje cedo ali, ó, comprei o parafusinho, comprei os parafusinhos, gastei 4,50 de parafuso e já tô montando aqui, ó, já ficou fixado no motor, facinho, parafuso baratinho, agora é só montar essa aqui do lado do motorista, ela tem aqui, ó, diz aqui esquerdo, olha galera, aí com o chicote prontinho já, ó, aqui a saída pro módulo, daí o chicote vai pro outro lado lá, ó, esse fiozeiro aí, agora tem que passar toda essa fiozeira aqui, por aqui, pra entrar pra dentro da porta, já tem o chicote velho ali, vou arrancar a porta, vou ter que abrir aqui o painel, fazer passar pra lá, vamos ver o que que dá aqui, vai não sei do que que era, esses fios aqui, ó, vou ter que eliminar eles, vamos entrar por aqui, fazer um cortinho aqui, melhorar as cortes, positivo, aí galera, pensa no serviço que tá dando pra passar esses fios ali, ele tem umas borrachas ali, o vento tem a borracha, tem duas borrachas, uma por dentro e uma por fora, a de dentro é bem grande, e eu tive que passar tudo meio sem enxergar ali, pra conseguir passar o chicote inteiro por dentro da borracha, fiz assim, mesmo esquema aqui, ó, fiz um furinho na borracha, e tô passando tudo por dentro, só que a borracha de dentro lá é desse tamanho, só que o furinho que tem nela é bem pequenininho, aí eu fui passando fio por fio, atenção motorista João, placa BCD 5192, carregamento autorizado, repetindo motorista João, placa BCD 5192, carregamento autorizado, estamos na fábrica aqui, como vocês podem ver, estamos montando aqui, acho que vai demorar um pouquinho o carregamento, então que eu puder agilizar aqui, eu já vou agilizando, né, a gente vai ter que abrir um pouquinho mais esse buraco aqui, já tá tampando, vai ter que dar mais uma abridinha aqui, deixar o estileto e cortar, estamos tirando a máquina velha, tá galera, só uma registradura faz, mas de semana que estamos se batendo, hein, tá dando sim o vidro, sem baixar o vidro, no caso acho que vai ter que tirar a canaleta também, com certeza, vai estar na frente pronto bom ai a tem a que ah Vamos lá. Não foi nem o que se fez a cagada. Quebrou tudo. Vamos lá. Tem que dar um jeito de ligar. Tem que ligar a máquina pra torcer ela. Puxei a paixave daqui, ó, galera. Aproveitei e pus um fuzil. Depois vou arrumar esse fio aqui no eletricista. O positivo daqui. Desfio aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo no vimper. O negativo é esse aqui. O positivo tinha uma emenda ali, eu já aproveitei. O lado dela tá pronto. Tem que ligar a chave. Tem que ir com o passageiro, ó. Só por lá, ó. Mas já pus aqui pra vocês verem, ó. Como que funciona a máquina no vinho elétrico, ó. É assim que funciona a máquina. Agora é só eu passar as chicotas pra lá. Por dentro aqui pra sair lá. E... Desse fio que sobrou aqui é pra alarme, pra erguer e baixar o vidro. E esse aqui é pra... É alívio. Então, quando bata ali, ele vai abrir um pouquinho o vidro assim pra fechar a porta. Quando der o negativo da porta. É tudo negativo. Esse aqui também é negativo. É um sinal negativo. O alarme manda um sinalzinho negativo e ele vai baixar os vidros. O alarme manda um sinal negativo e ele vai erguer os vidros. Positivo. E aqui tá a central. Eu joguei aqui pra dentro. A central é bem grande. Deixei ela presa nos fios ali. E aqui agora é só fechar. E pra parte de lá. Pra começar a passar o fio lá. Pra passar pra lá de lá. E abrir a porta pra arrancar a máquina de vidro velho e pôr a elétrica. Eu já gravo pra vocês. Adjetivo. Vou gravar montando essa máquina aqui. Pra vocês entenderem. Era manual do ponto elétrico. E agora é... Estragou o de lá na verdade. Daí eu vou ter que comprar e comprar elétrica. Pronto. Meio escala de fio tá bom. Meio escala de fio tá bom. Meio escala de fio tá bom. Quer barato? Ei! Manu abra pra entrar aqui. Pegou a mão, cara? É? Pegou a mão? Não pegou, por sorte. Chegou, eu vou ter que baixar. Tá segurando. Uuuuh! Vai gravar e travar a guarda. Na máquina aqui. e aí e achar o lugar da máquina difícil passar canaleta do vídeo oi 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 O o me cinq Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora não tem mais. Vai ter que ligar ele aqui, para dar uma mexida. Vamos lá. Tá aí então galera, instaladinho, ele tem uma luzinha de LED, depois se desliga a chave ele fica 15 segundos ainda, ele é com toque, é bem rápido, eu gostei dele, ele é bem rápido. E se você quiser que ele vá até um tanto e para, é só você ficar com o dedo e tirar o dedo, apertar contínuo, com um toque ele vai automático, num outro toque ele para. Então você segura e quando você quiser que pare, você solta. Mas sempre vamos lá no toque né, eu sempre gostei de andar com vidro erguido, fiquei quase duas semanas com essa máquina aqui estragada, trabalhando só de vidro erguido. Não é questão de, não queria aparecer ou coisa assim, ou de ser metido, é questão de limpeza mesmo. E também para deixar fresco o caminhão, eu acho que fica mais fresco, porque é um desvídeo erguido, quando entrar luz do sol e além da poeira né, e daí o lado é lá, ficou controlando aqui, e lá né, o controlinho original né, ficou chique para, digamos no asfalto né, se quiser dar uma ventilada né, abaixo de dois vidros e quando você está lá, indo lá né. Ah, e esse kit também tem uma borrachinha, a borrachinha tampa só a lata, não tampa o acabamento ali né, vamos ver ó, se quiser que se dá a roupa. Olha aí mesmo, olha, pergunto. Isso é não lavado, parabéns, caralho. É, é, é... Vida elétrica é um papo, mas beleza, logo logo aí, vidro elétrico no Chivete, agora, temos que salar o do Chivete, positivo galera, fui no arnaval, vocês carregaram mais uma, graças a Deus, e enquanto antes de carregar, coloquei lá do motorista e passei a chipota, enquanto esperava a nota ali, não passei lá do passageiro, só que vocês tem uma ideia, tanto que demora aí o carregamento, beleza galera? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, o kitzinho que comprei no Mercado Livre, pra 2445 reais, se não me engano, veio lá do Rio Grande do Sul, gostei muito do kit, é o kit bem rápido, o vidro, gostei, nunca tinha visto assim tão rápido, e vem completinha, a única coisa que eu tive que comprar galera, foi os parafusinhos que firma o motor na máquina, o resto, tudo usa o caminhão, não usa nada mais, não precisa mais nada de fora, só tem que comprar os parafusinhos ali, coisinha de dois reais só, beleza? Então eu super recomendo aí o kit do Mercado Livre que eu comprei, se a turma se interessar, eu deixo no Instagram lá o print ou o link do anúncio do rapaz lá, porque é coisa boa, não estou recebendo nada, o cara nem sabe o que estou falando, mas enquanto é coisa boa, a gente tem que falar, então quem se interessar, comenta aí, que daí eu faço uma publicação no Insta lá, beleza galera? Deixe seu like, se inscreve no canal, e é nóis! Eu vou voltar com os vídeos aí galera, logo logo, tem que botar essa lá no mochilete aí, beleza? Tudo de novo!